Olá meninos, bom dia, tudo bem? Como é que foi o final de semana, o feriado, né? Então vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa, correto? Na nossa aula anterior, nós fizemos uma atividade, não é mesmo? Então nós vamos corrigir essa atividade, era uma atividade de revisão, né? Nós estamos estudando a língua e a comunicação, a formação de palavras, né? Então nós vamos corrigir, a prof passou quatro atividades para vocês, não é mesmo? Então a gente vai relembrar lá, tinha um textinho do João e Maria, atualizado, lembra do textinho? Muito bem, então era para vocês lerem o texto, né? E responderem aos questionamentos, correto? E aí tinha a atividade número um, perguntava assim, de acordo com o texto João e Maria, fugiram para a floresta por quê? Porque precisavam encontrar os pais, estavam à procura de comida, buscavam aventura para se divertir, né? Ou procuravam por um criminoso fugitivo, né? É a letra C, eles estavam buscando aventura, né? Estavam aí no período de quarentena, então inventaram uma maneira de se divertir perigosamente. A número dois, pode-se afirmar que esse texto é um letra B, um conto, né? Até durante a leitura do texto, eu até comentei com vocês sobre isso, correto? E a número três perguntou, sobre o texto, acima, assinale a única alternativa correta. Qual vocês assinalaram? Muito bem, é a letra C, né? Esse texto é literário, pois se trata de uma história ficcional, além de ser um conto, correto? E a número quatro, pode-se entender desse texto que pode-se entender que a história se passa nos dias de hoje, né? Então, é uma realidade presente, tá? Eles fizeram o quê? Uma remontagem, né? A respeito da história do João e Maria. Nós ainda vamos trabalhar um pouco sobre esse gênero, né? Na frente, tá? Que isso agora tá muito em voga, né? Tá muito em moda, pegar os contos antigos e fazer uma remodelagem neles, né? Para os dias atuais, certo? Os filmes, a gente percebe que tá acontecendo muito isso, né? Já discutimos isso na sala, inclusive. Muito bem. Então, agora nós vamos para a atividade número cinco, que vocês vão copiar hoje, tá? Então, vocês vão copiar a atividade número cinco, a atividade número seis, a número sete, tá bom? E também a atividade número oito, tá? Aqui, a atividade número oito, ela continua aqui. Vocês vão copiar no caderno, responder, tá? Na nossa aula, então, hoje a nossa aula é vinte e dois do quatro, né? Nós corrigimos as atividades do caderno, de um a quatro. Vocês vão, então, corrigir, copiar, responder. E na sexta-feira, na nossa aula, nós vamos estar corrigindo o restante da atividade. E também falando sobre o livro e a maquete literária, que tem muita gente me perguntando, correto? Meninos, beijos pra vocês, tá? Fiquem com Deus, caprichem na letra, tá? Tô sentindo falta de uma galera lá no grupo, que nem se manifesta, hein? Eu estou atenta. Se cuidem, abraço.